Fala galera, esse é o canal Mundo E-Commerce Sempre trazendo grandes plataformas de compras online Ressenta a mão no like, porque essa dica é top Eu estou aqui no site da Compra Certa Ele é um clube de compra exclusivo da marca Whirlpool A Whirlpool, pra quem não conhece, é detentora das marcas Brastemp e Consul Então se você está procurando itens de linhas de casa e bem estar O site é esse, onde você vai aproveitar promoções de geladeira, fogões e batedeiras Tudo itens com mais desconto do que a concorrência Porque ele é um clube, onde oferece desconto para os funcionários Então pra você participar aqui do site e ter acesso aos preços Porque quando você clica no Compra Certa, ele não abre os preços Ele fica assim ó, ganha desconto, tal, tal, tal Mas você não consegue ver o preço, por quê? Porque pra você fazer parte da compra certa, é só através do convite Então eu já deixei o link com o convite na descrição do vídeo Onde você vai clicar Ou pra você fazer parte, você tem que pagar R$ 1,99 Esse preço aqui já foi até R$ 99, mas agora tá por R$ 99 O link aí, você vai clicar de graça e vai ter o código que dá acesso ao site Por quê? Porque esse site aqui, que nem eu falei, ele era só para funcionários da empresa Empresas parceiras Acontece que ela se expandiu, fez parceria com outras marcas E agora o negócio ficou top Pode comprar Brastemp, Consul, KitchenAid e B-Blend Que são essas máquinas de cápsulas de café E também, você pode comprar itens da marca Sony Filco, Motorola, Philips, Britannia, Multilaser E é muito top O site é seguro São várias ofertas especiais A hora que você fizer o cadastro, ele vai vir assim no seu e-mail Dizendo que você já pode fazer parte do clube de quem compra certo As três formas de você fazer parte do clube A primeira forma é você adquirir um acesso Onde você faz a compra E vai efetuar um pagamento de R$ 1,99 Para ter acesso ilimitado ao site Ou uma empresa parceira Vamos ver as empresas parceiras Que nem eu falei O site era para quem era funcionário Era uma forma de contribuir com os colaboradores da empresa De ajudar as empresas Onde eles pudessem estar comprando produto direto da fábrica Com mais desconto Do que no site comum Então, só que Essa medida expandiu Só que mesmo assim, até hoje Hoje eles estão vendendo outras marcas Que nem eu falei Outras empresas Além da Da Whipple Só que acontece o seguinte Que para você estar comprando Você vai precisar mesmo assim do convite Então o link está aí na descrição E são produtos muito top Com até 70% off Lembrando que o cupom de desconto Não se aplica Para os setores de Outlet E ele tem muita promoção Assim de Além do desconto Mais 10% de desconto no boleto Mas No caso do boleto aqui Os mais 10% Só no caso linha branca Não se aplica também para Inox Mas Mesmo assim ainda tem muitas promoções E enquanto você não tiver logado Você está no site Só vai aparecer assim Ver preço Vou abrir a janela anônima agora Para vocês verem Vai ver aqui ó Mega promoção da geladeira Tá Acaba em 48 horas Você vai clicar E aí O que acontece Ele vai clicar assim ó Com o cupom aqui Ganhou 250 reais de desconto Sempre veja a voltagem da sua geladeira Ou do seu eletro doméstico Às vezes 110 volts 220 volts E aí Ver preço E ele vai pedir Olha lá ó Digite seu e-mail para cadastrar Ó Vou colocar um e-mail aleatório Olha lá ó Ele vai pedir um código de parceiro Mas você clicando com o link Que está na descrição Esse código parceiro Já vai automaticamente Então voltando aqui ó Então o site ele é bem legal Depois que você fica logado Eu fiz esse teste aqui Eu copiei o nome aqui Joguei no Google Ele já começa a aparecer aqui Nas sugestões de coisa E tá sempre mais em conta Olha aqui os preços Você pode sempre comparar Você sempre vai ganhar 100, 200 reais de desconto Em comparação com as outras marcas Com o mesmo produto Olha aqui ó 2,294 Ó O mesmo design ó A mesma geladeira Por 2,649 Então o que que eu fiz Clicando aqui pelo site Aqui ó Cliquei no Outlet E cliquei Essa geladeira no Outlet Ele abriu pra mim aqui 2,422 Só Que clicando aqui No Coloquei a legenda aqui no Google E saiu mais barato no Google Então você sempre faz Essa comparação também E aí voltei no site A mesma geladeira Que não está no Outlet Com o preço que está sendo divulgado No site Tipo 2,294 Ainda mais barato Do que está no Outlet Aqui ó Então sempre compara o preço Faz essa pesquisinha aí É a dica de ouro Aproveita aí Os convites são limitados Pode acabar A hora agora O site é compra certa O mundo e-commerce recomenda Um site da empresa Whirlpool Das marcas Brastemp Console e KitchenAid Valeu E até o próximo vídeo Compre certo O site é compra certa